Três homens são mortos a tiros em Chafina, no bairro Betânia, na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço. As três pessoas foram mortas no final de semana e um quarto indivíduo também foi ferido a tiros. Porém, foi socorrido com vida pelo SAMU e encaminhado ao hospital. Muitas pessoas no local, cada um passa uma informação. A gente está tentando filtrar essas informações para chegar de fato ao que ocorreu. A princípio, preliminarmente, as quatro vítimas estavam sentadas nas cadeiras aqui do bar, em frente ao bar. E três indivíduos aproximaram e efetuaram disparos contra as vítimas. Mas a gente ainda não sabe a motivação. As vítimas foram identificadas como André Henrique Ferreira, de 37 anos, Otávio Rodrigues da Silva, de 34 anos e Gabriel Vieira de Souza, de 23 anos. O jovem que sobreviveu foi identificado somente pelas iniciais RSC, de 22 anos. A equipe estava próxima do local, ela escutou os disparos, então teve uma intervenção bem rápida. Infelizmente, não foi possível prender os autores no local, já tinham evadido. O fim de semana realmente foi sangrento na região de Ipatinga, após o registro da chacina no bairro Betânia. Duas mulheres foram encontradas por populares, após serem executadas em um lote, no bairro Chacras Madalena, também em Ipatinga. As duas vítimas foram identificadas somente pelo prenome de Camila e Elisângela. A polícia ainda não informou se há ligações entre os dois crimes. Estamos fazendo os levantamentos iniciais, mas a denúncia que nos chegou é que havia duas mulheres mortas, com tiros, aqui no bairro Chacras Madalena. De imediato, deslocamos para cá e fizemos contato com as pessoas que estavam no local e confirmamos duas mulheres mortas, com as mãos amarradas para trás. Sendo que essas mulheres foram mortas com vários disparos de arma de fogo. E havia também marcas no chão de um veículo que chegou com elas aqui e depois saiu desse local, considerando que aqui é uma rua sem saída. Elas duas seriam irmãs. A Camila teria alugado o veículo com o morador do bairro Cidade Nobre e aí estaria rodando nesse carro. E esse carro foi localizado agora no Alto Esperança, no Beco 2, batido. Então, lá dentro desse carro, nós conseguimos fazer a visualização de algumas presilhas semelhantes a essa que está no pulso dessas mulheres que estavam mortas aqui. Ainda não há qualquer tipo de informação a respeito de motivação e autoria. E principalmente se há ligações entre os dois crimes. Os casos serão investigados. Da redação para a Rede Imigrantes, repórter Elvis Passos.